Olá, eu sou André Moraes, analista de investimentos, e este é mais um estudo de domingo, dia 5 de agosto de 2018, que é a preparação completa para a semana do mercado de ações, isso já há quase 10 anos. Hoje voltando num novo formato, fiquei de fora num período de férias, antes disso desenvolvendo alguns eventos para a corretora Clear. Então, depois de quase dois meses fora, a gente volta. Como eu falei, num outro formato, agora até para poupar tempo. Hoje, no domingo, era sempre um programa ao vivo e que levava mais de uma hora. Então, para poupar meu tempo, o tempo de vocês, a gente está fazendo num novo formato, formato gravado, onde eu vou falar das perspectivas para a semana, dos ativos que eu mais gosto para a semana. E é claro, eu tenho dúvidas em relação ao ativo que eu quero operar, ou que eu já estou comprado, vendido. A gente tem todos os dias pela manhã, às 9 da manhã, o programa Bom Dia Mercado. E essas dúvidas serão tiradas por lá, perfeito? Vamos lá falar um pouco da semana. A gente teve aí o Ibovespa, no começo da semana, com um pouco de correção, num ponto de muita resistência, e era natural que nessa região tivesse essa resistência. Mas sexta-feira foi um dia muito bom. A gente teve o balanço da Petrobras, que veio acima do esperado. E, ao mesmo tempo, algumas definições aí das eleições, definições de coligação, definições aí de vice de algumas chapas, que impulsionou o mercado, fez aí não só a Petrobras subir, mas principalmente os bancos, e uma recuperação de vale no intraday. Vale amanheceu bem fraca e acabou ganhando força, subindo durante o dia. E essa subida de sexta-feira foi suficiente para romper alguns pontos de resistência, portanto, criou oportunidade de compra em um monte de ativos. Daqui a pouco eu vou falar quais são esses ativos para vocês, mostrar também o Ibovespa. Antes, eu só gostaria de pedir para quem está assistindo esse vídeo e não está inscrito no meu canal do YouTube, faça a sua inscrição. A gente vai falar aqui sempre sobre investimento, nunca sobre futebol, política, religião. Então, sempre que tiver um vídeo novo, vai ser sobre investimento. E se você já é inscrito no canal, dá um like nesse vídeo, se estiver gostando e se gostar do conteúdo. E clica também nesse sininho que aparece aí embaixo da sua tela, porque dessa forma, cada vez que eu iniciar uma nova transmissão ao vivo, eu vou colocar um novo vídeo e você recebe esse recado, perfeito? Vamos lá dar uma olhada no Ibovespa. A gente falava desse ponto importante de resistência agora há pouco. Quando a gente traça a retração de Fibonacci desse movimento de queda, esse ponto em que ele bateu e perdeu força, era a retração de 61,8%, onde geralmente a gente tem o Ibovespa com alguma dificuldade. Ele bateu nesse ponto, passou por correção, veio na média móvel e na sexta-feira voltou a subir e rompeu essa resistência, criando o alvo aqui perto dessa região, onde temos uma linha de tendência entre 84 mil pontos e 85 mil pontos. Dessa forma, fica mais fácil da gente pensar em novas operações de compra. A gente teve aí, ajudando nessa subida, ações da Petrobras, como eu falei, na sexta-feira um bom gap de alta, por conta do balanço que veio acima do que o mercado operava, esperava. E também ações de bancos, que são importantes para o mercado, são importantes para o Ibovespa, perdoe, tem uma boa representatividade no Ibovespa, também subindo bem. Esse aqui é o exemplo de BBDC4, que deu compra a partir de 31,30, e está lá no vídeo de sexta-feira falando de compra no Bom Dia Mercado, vocês podem até observar, no vídeo de sexta-feira do dia 3 de agosto. E Itaú também se recuperando, Itaú veio com o balanço um pouco abaixo do esperado, caiu após o balanço, se recuperou bem, puxando o mercado para cima. A Vale 3, apesar de ter abril com alta, caiu no intraday e se recuperou, voltando a ficar bonito, ou seja, a gente tem aí Petro, Vale e os bancos, que juntos são muito representativos para o Ibovespa, ganhando força e trazendo o mercado para cima. E, portanto, voltando para o gráfico do Ibovespa, com resistência rompida, cria possibilidade de alta em outros ativos, e são esses ativos aí que eu separei para vocês para falar de compra, perfeito? Antes eu queria só chamar a atenção aí para operadores do dólar, a gente traçou aqui no dólar algumas linhas, no gráfico de 60 e no gráfico diário, e eu chamaria bastante atenção aí para quem opera o dólar durante a semana para esse rompimento dessa região próxima a 3.700. É um ponto de suporte importante. Se perder essa região, pode ser que o dólar tenha no gráfico diário o que a gente chama de reversão de tendência. Então, abaixo desse ponto, ele entra tendência de baixa e cria aí um ambiente propício para um pouco mais de queda. Então, quem gosta de negociar o dólar, fica atento a essa região, perfeito? Vamos lá para os ativos que a gente separou para a semana. Primeiro, a Elogios Marisa. É um ativo que a gente não fala de compra dela há muito tempo, porque há muito tempo cai, mas agora criou uma condição que a gente chama de reversão de tendência em onda 3. deixou um fundo aqui mais alto que o fundo anterior, difusor cruzado para cima. Se ela subir e romper essa região de 4.56, tem condição de compra com alvo em 5.68 e stop abaixo de R$4,19. Segundo ativo, que já há bastante tempo eu estou de olho, é BIF3, também é um ativo que caiu muito antes da queda do mercado, caiu como se não houvesse amanhã. Tem aqui traçada uma linha de tendência nessa região. Deixa eu só ver se esse gráfico aqui está... Não, né? Vamos lá, deixa eu colocar na escala correta. Esse gráfico, de vez em quando, tem a mania de mudar de escala, se a gente querer, né? Então, estava na escala aritmética, agora sim na escala correta. A gente tem aí BIF3, respeitando a linha de tendência que vem aqui de 2017, de 11 de 2017, portanto, a linha de tendência que já dura 10 meses, né? E se a gente tiver o rompimento dessa linha de tendência, eu entendo que tem uma boa possibilidade de compra do papel. Então, a partir de R$7,65, eu entendo que tem uma boa compra, stop abaixo de R$7 e alvo em R$9,57. A gente falou de compra na sexta-feira, tanto de BBDC quanto de BBAS, né? Então, eu vou fazer em outro banco que eu nunca fiz, né? Em BID4, é um ativo novo de mercado, uma indicação de compra a partir do rompimento de R$18, stop abaixo de R$16,64, um alvo em R$22,10. Também, depois de muito e muito tempo, a gente vai falar de compra em BRFS3, é um ativo que vem tendência de baixa, caiu enquanto o mercado subia em 2017, 2018, mas agora esboça uma recuperação, também mostrando uma reversão de tendência. Essa aqui eu não quero perder, da mesma forma que a gente quer ficar de fora enquanto a tendência é de baixa, né? Ou ficar vendido, quando a tendência tem condições aí de reversão, a gente quer entrar porque a gente entra perto do fundo anterior. Então, no rompimento de R$23,81, enxerga uma boa oportunidade de compra em BRFS3, stop abaixo de R$22,24, e um alvo em R$28,50. CEMIG, deixa eu até colocar aqui nesse gráfico de CEMIG, primeiro aqui com o estudo do dia a dia, né? Ela tem nessa região de R$8,50, né? Vários toques, desde aqui do mês 8 de 2016, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e agora o décimo toque nessa região, que sempre funcionou como resistência. Perfeito, eu entendo. CEMIG está no ponto de resistência, porém, se rompida, essa resistência pode impulsionar o papel, então a gente pensa em compra, e por isso eu faço indicação, no rompimento de R$8,50, stop abaixo de R$8,00, e o alvo em R$10,00. MRV é a próxima, né? A gente tem aí uma linha de tendência MRV, traçando esses topos anteriores, né? Que está sendo rompida aí a partir de R$14,01, e, portanto, a gente cria alvo em R$16,75, com stop abaixo de R$13,10. Outro ativo tem condição de reversão de tendência, SLC, perdoe, Qualicorp, Qual3, rompimento de R$21,15, com stop abaixo de R$19,45, e alvo em R$26,25. SLC seria uma operação de continuação da tendência, ativo voltou nas médias, criou aí, ou rompendo R$5,609, pode criar um pivô de alta, dando condição de compra para o papel. O stop seria abaixo de R$59,46, e o alvo em R$72,98. Penúltimo ativo de swing trade, GGBR4, a gente já tem condição de compra e CSNA que rompe o topo, mas GGBR4 ainda está aí numa consolidação acima das médias, rompendo essa consolidação para cima, ou seja, a partir de R$17,25, teríamos condição de compra no papel, stop abaixo de R$16,15, e um alvo em R$20,57, e para finalizar as operações de swing trade, Gafisa, outra do setor que eu gosto muito, espero que ela comece a se recuperar, Gafisa com condições de reversão de tendência a partir do rompimento de R$12,51, com stop que seria abaixo de R$11,89, e um alvo em R$14,38. Depois a gente tem BTOW3, mas essa aqui, deixa eu colocar num gráfico aqui de BTOW, num gráfico semanal, para vocês entenderem um pouco aí do motivo ou do porquê a gente está interessado nessa compra, opa, BTOW3, agora sim, código correto, agora vai, né? Gráfico semanal, a gente tem aí um gráfico semanal que vem desde 2007, respeitando essa linha de tendência. Quando nós temos o rompimento dessas linhas de tendência, é natural que o preço, ou é mais provável que o preço se distancie dela ganhando força, tá? Então a sugestão é de uma posição de médio e longo prazo em BTOW, num rompimento de R$32,29, para um alvo em R$46,73, com stop abaixo de R$27,47. Perceba que o risco aí nessa operação é quase o dobro, às vezes até o triplo, do que geralmente nós temos em operações de swing trade. Isso acontece porque se a gente está buscando num ativo, um alvo maior, é natural que o risco seja também um pouco maior. Você tem que deixar mais espaço entre o preço atual e o teu stop para conseguir ficar nessa operação por mais tempo. Perfeito? Eu gostaria de fazer um outro convite para vocês. Tem um projeto que eu estou tocando há dois anos, que é o meu blog, que é o andremoraesnabolsa.com.br. Eu tento ali, toda semana, colocar conteúdo novo. tem inclusive aí uma série de vídeos que falam agora do básico do mercado, que vão ser disponibilizados a partir da semana que vem. E eu gostaria de convidá-los a entrar no blog, que é esse aqui, andremoraesnabolsa.com.br. Dá uma olhada no conteúdo, já tem muita coisa feita, geralmente respondendo perguntas que foram feitas pelos alunos e tem muita coisa por fazer. Se você quiser se inscrever para receber em primeira mão quando tiver um novo conteúdo, digita seu nome e e-mail, clica aqui em quero receber as novidades ou até mesmo no sininho, que aí toda vez que tiver um novo conteúdo, você vai receber aí, vai poder, enfim, cuidar do aprendizado. Além disso, os cursos que eu faço estão também aqui, a gente tem curso voltado para aprendizado em swing trade, curso voltado para aprendizado em day trade, clicando aqui você tem todo o escopo do curso, tudo que você vai ter de estratégia, de conteúdo gravado nos cursos e também as informações de aulas ao vivo, tanto para o curso de swing trade quanto para o curso de day trade, daqui até o final do ano a gente tem uma aula ao vivo por mês para tirar dúvidas. Então, vocês vão lá, tem acesso ao conteúdo que está gravado, vai para o mercado, vão pintar dúvidas, vocês vão tirar essas dúvidas comigo em aulas que acontecem ao vivo, geralmente às quintas-feiras até o mês de dezembro, ou seja, a gente ainda tem cinco aulas que tira dúvidas até o final do ano, perfeito? Bom, este é exatamente o mercado e as possibilidades para a semana, eu espero muita volatilidade, período eleitoral, a gente tem que estar atento a tudo, se o mercado cair, vamos de day trade, não tem swing trade na venda para fazer, na minha opinião. E se o mercado subir, aí sim, tomara que essas ações que a gente pontuou deem entrada e a gente consiga fazer a partir daí excelentes operações. Portanto, boa semana de trades a todos e eu espero voltar aqui domingo que vem para mais um estudo de domingo. Um abraço e até lá. Tchau.